Aqui pessoal, quero mostrar pra vocês, eu tenho um modem e um roteador da VLT 1.5 da TIM, da operadora TIM, mas desbloqueado, tá bom? Funciona tudo, ok? Muito bom, ele tem uma vantagem que ele é todo automático, tá? O tipo que você pôr ele já reconhece sozinho, se é 3G ou 4G, tá? Ele já vai reconhecer e a capacidade de Wi-Fi dele é muito bom, tá bom? Funciona perfeito, tá bom pessoal? Usado, mas muito bem conservado. Os interessados podem entrar aí no zap, deixar na descrição do vídeo, tá? É só me procurar, tá bom? É isso aí. Tchau.